Você é sensível à poluição? Tá sentindo formigamento nas mãos e nos pés? Tá tendo algumas erupções cutâneas? Então vem comigo pra esse vídeo que eu vou falar hoje sobre os sinais e sintomas de intoxicação. Pois é, quem nunca ouviu falar em detox? Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e a gente vai falar sobre intoxicação nesse vídeo. Já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo e acionando o sininho. Maneiras de fazer detox você encontra muitas por aí, inclusive usando suco verde. É uma boa pedida. A destoxificação deve ser feita aí pelo menos de 3 em 3 meses. Tem gente que nunca ouviu falar sobre destoxificação, nunca fez uma desparasitação. Na verdade, ninguém usa a linha preventiva da saúde. Querem usar a curativa quando já estão doentes. Aí complica. Mas vamos lá. Eu disse no comecinho do vídeo sobre os sinais e sobre os sintomas da intoxicação. Uma delas é a sensibilidade à poluição. Qualquer poluição que seja, que seja poeira, que seja qualquer coisa, uma fumaça, qualquer coisa, isso é um sinal muito evidente de que você está intoxicado. Você não tem nenhum processo, digamos que metabólico, favorável para lidar com a poluição. E qualquer poluição você já começa a sentir os sinais e sintomas estranhos. Erupções cutâneas podem ser qualquer coisa, desde furungo, espinha e muitas outras erupções que a gente tem. Isso também é um sinal de intoxicação. Teu fígado, os teus rins, os teus órgãos não estão dando conta do recado. Aí estoura para a pele, para tentar aliviar a pressão de intoxicação que está no seu sistema. Geralmente é isso que acontece. Muitas dessas erupções que acontecem na nossa pele estão ligadas ao fígado. Se você tratar o fígado, o intestino, você melhora muita coisa. Formigamento nas mãos e nos pés também é um dos sinais e sintomas de intoxicação. Quando eu falo de intoxicação, pode ser qualquer tipo de intoxicação, tá? Por metais tóxicos, metais pesados, ou até mesmo pela própria poluição, né? Aquelas fuligens, principalmente, digamos, que são liberadas aí dos automóveis. Tudo isso é um modo de intoxicar. Até mesmo os medicamentos, as drogas farmacológicas que você usa, pode estar intoxicando você. Por exemplo, se você tomar uma cartela de paracetamol, aí você vai ficar super intoxicado. Arrisca até perder seu fígado. Então é um modo de intoxicação. Sem falar nas toxinas que a gente ingera no dia a dia, nos pesticidas e por aí vai. E isso é intoxicação. E a gente tem um sistema especial no nosso corpo para fazer o detox. Mas para isso a gente precisa de usar nutrientes adequados para promover esse tipo de detox. As células do seu corpo, elas precisam do material para trabalhar, senão elas não vão trabalhar direito. Dor muscular também é um dos sinais e sintomas de intoxicação. Essa intoxicação pode ser até mesmo intoxicação alimentar. Veja o que você anda comendo, né? Só come junk food e está intoxicando o seu corpo. Confusão mental também é um dos sinais e sintomas de intoxicação. Sensibilidade exagerada a odores e fragrâncias. Cheiro e o não cheiro, tá? Fragrâncias, odores. Você não pode sentir o cheiro de um desinfetante diferente que você já se sente incomodado. Ou quem sabe até dá ânsia de vômito. Tem pessoas que dá até ânsia de vômito. Dependendo do cheiro, né? Da fragrância que ele está recebendo. Muitas pessoas, até mesmo flores, perfumes, essa coisa toda, muitas pessoas são sensíveis a esses tipos de fragrâncias e odores. Isso aí também é um sinal de intoxicação. Ou seja, o seu corpo ele não aguenta muita coisa e ele já começa a responder com alguns sinais e com alguns sintomas. É isso que acontece. Nesses casos você precisa de quê? Você precisa de fazer detox. Você precisa detoxificar o seu sistema. É como se você fosse fazer uma faxina na sua casa. Você vai fazer uma faxina no seu corpo. E pra fazer faxina você precisa de produto de limpeza, que no nosso caso são os nutrientes adequados pra fazer detox. Uma das moléculas mais importantes pra detox no nosso corpo se chama glutationa, tá? Glutationa é uma das moléculas. Sem falar nas células especiais, né? São os citocromos P450 e por aí vai. O álcool também ele promove um problema muito sério, que ele intoxica você. É, né? Se você é um alcoólatra, aí complicou a situação. Uma outra coisa muito interessante é o excesso de frutose, tá? Todo o álcool, na verdade 80% do álcool é metabolizado no teu fígado. Por isso é que o fígado das pessoas que bebem muito, tem lá cirrose, aquela coisa toda. Você destrói o seu fígado pelo excesso de álcool que o seu fígado tem que metabolizar. Ele tem que transformar aquele álcool em uma coisa que o seu corpo aproveite. E aqueles resíduos, né, do metabolismo vai atrapalhar tudo ali no seu fígado. Mas a frutose é pior um pouquinho ainda do que o álcool. Então quem ingere muita frutose pode ter também aí cirrose hepática. Mas essa pessoa não bebe, ela não ingere álcool. Ela pode ter cirrose por causa do excesso de frutose. A frutose é todinha metabolizada no fígado. Nenhuma célula do seu corpo aceita frutose. Então, nesse vídeo foi aí os sintomas e sinais de uma intoxicação. Esse conhecimento dos sinais, sintomas de intoxicação e o modo preventivo e curativo de você lidar com a intoxicação, você pode aprender fazendo aí um curso especial. Curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, que promove uma profissão. Ou seja, você vai fazer esse curso, que tem uma duração de dois anos, e vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Justamente, a Naturopatia é uma profissão. Você não vai fazer esse curso só para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. É claro, você pode fazer isso, mas se você quiser, você pode exercer a profissão de Naturopata usando métodos naturais. Os métodos utilizados pela Naturopatia são métodos naturais. E dentro do curso da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender mais de 20 técnicas em dois anos. É a mesma coisa de você fazer 20 cursos em um, em dois anos. As aulas são online, e o mais específico da coisa, o melhor da coisa toda desse curso, é que as aulas são ao vivo. Você vai poder interagir em tempo real com o seu professor, e também com seus colegas no ambiente virtual. E no final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e aí você pode exercer a profissão de Naturopata. Você pode fazer o seu cadastro, você pode ter aí, quem sabe, sua clínica, atender os seus clientes e pacientes. Você pode montar o seu spa, você pode fazer muitas coisas. Porque dentro desse curso, você tem mais de 20 disciplinas. Uma delas é a dietoterapia. A outra é a nutrição orto-molecular, que você vai aprender a usar nutrientes, inclusive para fazer o detox, que a gente está falando aqui nesse vídeo. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD, o doutor Naturopata João Dapper, e vai obter mais esclarecimentos a respeito do curso, e vai começar o quanto antes esse curso, para daqui a dois anos você já estar aí com o seu certificado em mãos. Aproveite que é finalzinho de ano, comece o novo ano já, dando um pontapé direito inicial, obtendo aí mais uma profissão para o seu currículo acadêmico.